Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui com nova corrida Epic Hard É... putz velho, deu um bug aqui, mas é Epic Hard alguma coisa Tô com o Auelio Fabilada aqui participando da corrida e bora lá, moleque Peguei aqui um carro diferenciado pra essa corrida Que eu já cansei de Osiris e T20, então eu falei Ah, vou pegar esse carro aqui e vamos lá, moleque, só vamos Tamo em primeiro aqui já Nossa, eu achei que ia perder o checkpoint ali, mas é suave Essa corrida aqui parece ser boa Ai, nossa, eu achei que era trap, mas não, mano, eu caiu certinho, velho Eu até fiquei meio quieto Mas vai vendo, olha essa parte aqui já como que é, mano O negócio é de lado Ai, 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 viu? Eu já tô vendo que isso aqui vai ter um certo nível de dificuldade, hein? Sem não, hein, velho, sem não Vamos ver como é que é, vamos conhecer a corrida primeiro Depois a gente tira a Thumb daqui Opa, a Thumb já vai ser aqui já Ai, pô, começa a gravar Oxi Bugou aqui o Rockstar Ah, velho Só porque eu ia tirar a Thumbnail o negócio bugou, mano Aff, velho, aff Tem que tirar de dentro do túnel já Deixa eu já pôr pra gravar aqui Pra ver se eu acho alguma parte da hora pra tirar a Thumbnail É, eu acho que a Thumbnail vai ser aqui mesmo, hein, moleque Ó, calma Deixa eu ver o que tem que fazer aqui Caraca, moleque, que monstro essa parte Nossa, esse, hein? Curti pra caramba Ué, mas não gravou, velho? O meu social clube tá bugado, será? Calma aí Aí, começou aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá Tem que tirar a Thumbnail em algum lugar aqui, velho Tem que escolher o lugar certo Ah, vamos ver aqui Agora tem essa parte inteira de corrida aqui, mano Vamos lá Tem que ficar em primeiro, velho Eu tô em terceiro aqui Esse carro era rápido pra caramba antigamente, mano Eu não tô entendendo agora Esses carros aqui eram mais rápidos do que os carros comuns Agora eu tô tomando pau pra T20 sem tunagem Nossa, eu empurrei o maluco ali, velho Caraca, mano Eu consegui empurrar o cara Velho, eu tô achando estranho que eu não consigo passar ninguém com esse carro, mano Tá muito lerdo ele Sei lá, se a Rockstar tirou velocidade desses carros, velho Eu não tô entendendo não, velho Tá meio bugado isso aqui Calma, calma Calma aí De boas Eu tô com medo desse cara pegar na traseira do meu carro, velho Olha essas curvas, mano Caraca, velho Eita, que isso? Pra que frear, velho? O criador deu uma trapzinha ali Aí, vem aqui no meio Vem pro meio aqui assim Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais Aí Boa Passa aqui também Eu tô com medo de bater Ah, não Não tem como bater ninguém, não Nossa, que louco essa parte, velho Essa aqui é só a primeira volta ainda, hein, moleque Que pica, hein, velho Criador tá de parabéns, mano Vamos subir aqui Que cara fez ele dar uma bugada pra mim Aí Tá bom aqui já, mano Deixa eu já salvar isso aqui Nossa, eu vou capotar Calma Controla Isso, moleque Boa Agora é só salvar aqui Já era, moleque Vamos lá, hein Rumo ao primeiro lugar agora, velho Eu não sei por que Aquela hora não deu, mano Pra tirar a thumb Mas agora foi Pô, velho Eu não tô entendendo isso, mano Meu carro é personalizado Eu tô tomando pau Dos caras do T20 Sem tá personalizado Eu não alcanço o primeiro lugar Nem ferrando, mano Que coisa absurda, velho Nossa, mano Acho que a Rockstar Sinceramente Acho que a Rockstar Mexeu nesses carros aqui, velho Porque eles não eram devagar Assim não, mano Esse carro aqui Era o carro mais rápido Do jogo antes, velho Mas mesmo assim, mano Não pode desistir Vai que o cara erra Alguma parte aí É a nossa chance Calma Vira pra cá Vira aqui assim Isso, moleque Cai certinho Já veio pela parede Pra pegar uma velocidade a mais É, mas meu carro Tá esquecendo Dessa velocidade a mais, velho Olha isso, mano Quando o T20 vai me passar Mano, que bugado, velho Que esses carros tá, mano Na moral mesmo A Rockstar deve ter cagado Na velocidade desses carros Que que o cara fez ali, velho What the fuck Ele ficou pra trás do nada Calma, não Não bate, não Fica se batendo, não Que senão dá merda Então a bola no meio do túnel Aqui que ninguém empurrou Vou empurrar ela Aê, moleque Agora ela vai vir pra cá Fica vendo Se tivesse uma terceira volta A encontrar essa bola aqui Calma Black nem precisava ter freado O carro é mó devagar Deixa eu dar uma olhada aqui Em primeira pessoa Nossa, mano O carro tá muito lerdo Olha isso 113, mano Esses carros chegavam A 180, mano Oxi What the fuck, mano Eita, velho Achei que eu ia voar Nossa, essa parte aqui Que o criador fez Ficou muito louca, mano Porque dá a impressão Que você vai voar Mas você cai certinho ainda, velho Ó, checkpoint 13 dos 17 Calma Ai, fiz besteira Eita Vai tentar fazer graça É isso que dá, mano Daqui a pouco o cara Me ultrapassa aqui Uh, quase que eu não caio Dentro do tubo ainda, velho Agora deu uma geladinha Vou aqui pela parede Pra tentar pegar um pouco Mais de velocidade Que o carro aqui Tá destruído, velho Vamos, vamos, vamos Aqui na parede Suave Sem preocupações Isso aí Ah, pra que freio, velho Pra que frear aqui, mano O nosso maluco já passou Todas essas partes aqui, velho Ai Nossa, mano Achei que o maluco Ia bater em mim agora, mano Mas ainda tem esse risco De ele bater em mim, velho Uh Passou essa Aí, já era Acabou as preocupações Agora é só entrar no tubo aqui Que já vai acabar a corrida Cadê o maluco? Já acabou, será? Não, ele ainda não acabou E agora sim ele terminou Vamos lá, hein Reta final aqui Calma Deixa o carro cair assim Tranquilão Fechou Vamos lá Agora Só encaminhar pro fim da corrida Já era, moleque Acabou Isso aí Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar aquele like Se não for inscrito Inscreva-se Valeu Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau